Agora, o dia não está muito bem, já está muito fechado para um assaltante de 25 anos que começou muito mal a semana. Na madrugada de domingo, ele invadiu um apartamento nas 714, por volta das 2h30 da manhã, para furtar uma TV. Ele conseguiu escalar, ele subiu por dois andares ali dentro do prédio, foi até a cobertura e estava mexendo numa TV, tentando retirar o equipamento, quando o morador ouviu o barulho ali e foi ver o que estava acontecendo. Ao ser surpreendido, o assaltante ali que estava armado com um espeto, ele não obedeceu aos comandos dados ali pelo morador que estava armado e naquele momento o morador efetou um disparo de uma pistola 9mm, tiro que atingiu o tórax desse sujeito que tem 25 anos. Ele foi socorrido, levado para o hospital de base, onde está hospitalizado. A polícia militar, a polícia civil foram acionadas, foi verificado ali que ele realmente tinha tentado tirar a televisão ali, a casa passou por perícia e a polícia civil agora vai ouvir, espera ele melhorar um pouco para ouvir esse sujeito que vai ser autuado e por furto, provavelmente não é tão furto qualificado. Já a arma, por uma questão de investigação, não é uma questão legal, a arma do morador foi aprendida durante essa investigação.